Cara, o gato conta quilômetros. É da porta da Band pro mundo, Zeca. Bora sair. Aqui as duplas recebem um tablet e precisam adivinhar e escrever, tá? A distância, até os locais indicados, por ar ou por terra. Tudo isso em 20 segundos, enquanto o Zeca dá umas dicas espertas, digamos assim. Quem chega mais perto leva 30 pontos. Se acertar na mosca, como a dupla número 1 já fez 4 vezes, levam 80 pontos. Duas só no último programa, né? Vamos lá. Gente. Muito bem. Só que quem começa na vantagem ali, vai ver que vocês dão essa sorte. É justamente a Andrea e a Ailton. Então, seis destinos. Pra onde vocês vão levar, gente? Pra parques, museus, monumentos, praias, templos ou restaurantes. Eu não sei de restaurante. Restaurante será que a produção escolheu? Vamos ver. Vai, Andrea. Vai, Ailton. Vamos para? Nós vamos de praia. Quero saber a distância entre esta praia aqui e a porta da Band. Praia de Pajussara, por terra. Tempo 20 segundos. Esse cartão postal lindo é do estado nordestino, que é cercado Pernambuco, Sergipe e Bahia. E é uma das praias mais disputadas de Alagoas. Meus amigos alagoanos, que saudade. Olha, os dois primeiros dígitos formam um múltiplo de três. E os dois últimos, um número primo. Ah, eu quero ver. Ah, mas tô falando. Nem tudo é fácil nessa vida, né? Nem tudo é fácil, vai. Já é. Deu? Você não dito nada. Ailton, atrasou? Atrasei. Não acredito. A gente também. Vocês também? E o que aconteceu com os 20 segundos que a gente deu? A gente não... Eu achei que fosse só pra eles a pergunta. Não, a cara migada falou muito bem. Todo mundo joga ao mesmo tempo. Então, acho que a gente tem uma situação inédita aqui. Vocês colocaram algum número? Colocamos. Algum? Mas muito próximo daqui. 18, no caso... Aí é o Jardim Pirajussara. É o seguinte, vocês estão achando que a praia fica na porta da minha casa, que mais ou menos é essa distância aqui da Band, até a minha casa, 18 quilômetros. É um pouquinho menos. E a responsa... E a dupla 3? É a gente... Zero. Zero. Vocês realmente acharam... A gente assume, a gente assume. Vocês assumem. Vocês acharam que... Sim, a gente assume. A gente assume, sim. Tá bom. Tá bom? Então, a não ser que o Marco e o Almir digitaram um valor menor que 18, eu acho que já temos um vencedor. Em todo caso, vai que tá na mosca, que os caras são bons, o Marco e o Almir. 2.113 quilômetros. Então, desculpa o spoiler aí, turma, mas você já sabe o que é. Agora, vamos ver de que distância nós estamos falando. Qual a real distância entre a lindíssima, belíssima, queridíssima... Beijo, Mariaméria, que eu amo vocês aí. Praia de Pajussara, por terra até aqui, a porta da Band. 2, 4, 2, 9. Olha, bons. 316 quilômetros, tá bem próximo ali. Se bem que 316 quilômetros, vocês já estão em Pernambuco, tá? De Alagoas. Esse passeário de jangada aí. Aliás, é um dos passeios mais legais, né? Da Praia de Pajussara. Essa orla inteira aí, eu acho que é um exemplo para todo o litoral brasileiro. Ela é linda, ela é verde, ela é agitada, ela é bonita de lá de cá, lá de cá, né? Tem tanta orla aqui, acabaram destruindo aí, né? Essa é lindíssima. E vocês pontuaram lindamente. Vocês já foram agora. Veja bem. Fabiola e Delfim, vocês vão escolher o destino, mas todo mundo tá competindo junto, tá? Obrigada, José. Já foi batizada, né? Agora a gente... Então vai, arrasa. Parques, museus, monumentos, templos ou restaurantes? Museus. Vamos de quê? De museus. Museus é sempre bom, acrescenta cultura pra gente. E este museu, apesar de ter ido na cidade onde ele fica, eu não conheci. Então eu fiquei curioso pra saber a distância entre este museu e a porta da Band. Benac, museu, por ar. Tá? Uma cidade que eu já conheci. Tempo, 20 segundos. Ele está numa das cidades mais antigas do mundo. Bem ali no sul da Europa. Fica no berço da democracia. Atenas, a capital da Grécia. E a soma dos dígitos da 11. Quero só ver agora, vai. Cadê? Atenas, 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 vai. Três. Três, dois, um. Soltou, já era. Foi. E a soma dos dígitos da 11. Tudo bem? Mas tudo bem. O importante é ter pelo menos os três dígitos aí. Tem? Tem. 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 Ailton, quantos dígitos vocês colocaram? Quatro. Tá bom, tá ótimo. E, ufa, já fiquei mais feliz. Já saíram de São Paulo, capital. Já tá, uma boa notícia. Mas vocês por último. Começando aqui com Delfi e Fabiana. Palpite de vocês. 10.001. Opa. É igual do 1. Eu também. É igual do 1, assim, né? Marco e Almir, vocês estão com 10.091. Muito bem. Andréia Ailton. 7.231. Eu fico aliviado que pelo menos vocês chegaram ali no Mediterrâneo. É. Estamos no Mediterrâneo. Estamos no caminho. O resto, eu acho que... Estamos no caminho, no próximo a gente vai acertar. E lembrando que a Atena fica do outro lado. Eles vão ter que ir lá embaixo e... É, do outro lado. Vai na abraçada. Vai na dana. Estamos no caminho. Chegamos. E... Vamos ver então. Entre o Almir e o Marco e o Delfim e a Fabiana, quem chegou mais perto, a distância, do Benac Museu, por ar, aqui da Band, fica... 10.037, Delfim e Fabiana. É incrível. É incrível. É incrível. Parabéns, pontuaram lindamente. Ó, tá equilibrado, pontuaram. Faltam vocês. Vamos lá. É agora. É agora. Eu tenho certeza. É agora. É agora. Eu tenho maior fé. Andréia nem se fala. Vamos lá. Agora é com vocês. Mas quem escolhe o próximo destino é Almir e Marco. Vamos lá. Vamos pra onde? Temos ainda parques, monumentos, templos e restaurantes. Banja que tem Fabiana. Oba. Gostei da escolha. Ai, eu também. É, gostei da escolha. Até porque... Numa hora dessas, né, Zeca? Fica numa hora dessas. Dezinha. Mas tá fome, já tá tarde. Você já jantou, mas já deu fome, né? Já estamos lá. Claro. 10 e 40 e tanto da noite, então vamos lá. Eu quero saber a distância deste restaurante até a porta da Band. La Puerta Falsa. Ai, que demais. Olha, desde 1816. E os quitutes estão maravilhosos na vitrine. Vamos lá. Tempo. 20 segundos. É, vamos lá. Tá localizado num país no noroeste da América do Sul. Fica, na verdade, na maior cidade da Colômbia, que é também a sua capital. Ou seja, estamos falando de Bogotá. E os dois primeiros dígitos formam o ano que começaram as tradições regulares de TV colorida. Nem deu tempo. Poupa minha. Não deu tempo de falar a última dica, mas vem cá. Você lembra que ano começou a transição de TV colorida no Brasil? Ele falou 72. 72. Será que ele lembra, desgraçado. Vocês lembram? Vocês devem ter nascido. Vocês devem ter nascido. E aqui o Delfim lembra, não? É, foi aquela transmissão de Caxias do Sul, né? Não vale ponto. Não precisa dar detalhe. Só tem certeza que você lembra. Eu não lembro porque eu não era nascido, eu acho. Ah, esses jovens, né, Almir? Vamos lá. Palpite de Almir e de Marco para a capital. 7-1, 5-2. Boa. Mas aí... É porque eu não falei, né? Se eu fosse, você estaria 7-2, 5-2. As duas dicas são boas, mas chegaram perto. Andréia e Ailton. 5-5-5-2. Boa também. Certamente deixaram o território nacional. Estão em algum lugar da América Latina. Estamos viajando. Isso é bom, tem que explorar. Estamos viajando. É, sem destino. Desbravando o mundo. Sem lenço, sem documento. Sai por aí. Sem destino, sem destino. Olha, dois espíritos livres hoje no meu pergunto. Andréia e Ailton. E a gente tem 6-5-4-2 da Fabiana e do Delfim. Na verdade, 6-5... Você estava onde em 1972? Ano... Nascendo. Nascendo. É assim que a gente entrega a idade das pessoas. Muito bom. Olha, temos uma briga boa. Com diferença, olha. Ou 5, ou 6, ou 7. Se bem que dali pra cá são 600, dali uns mil. Então, está todo mundo perto. Vamos, Marco e Almir. Andréia e Ailton. E vamos, Delfim e Fabiana. Confere. La Puerta Falsa. Por terra. Fica aqui, distância da banda. 7, 2, 6, 3, por 111 quilômetros, olha só. O ponto vai para Marco e vai para Almir. Muito bem, muito bem. 816, como você bem lembrou, viu, Zeca? É o considerado o mais antigo em atividade na América do Sul, restaurante mais antigo em atividade. Na verdade, não é que eu lembrei, Carla, obrigado, mas está na placa aqui. É, sim. Aqui a gente é muito transparente com tudo, entende? Então, a minha memória é boa, mas não tanto, porra. Não cheguei na inauguração desse restaurante. Vamos lá. Como estamos de placar? Vamos lá, Zeca. Dupla número 1, os reis, né, do conta quilômetros, 60 pontos. Aí. Dupla número 2, Andréia e Ailton. Não, quando estavam pegando o jeito, acabou, mas tudo bem, ainda dá tempo de pontuar e demais. Dá um começo, tem tempo ainda, muito. Delfim e Fabiana, olha lá, ela prometeu e ela fez, hein? Pontoou, 30 pontos. Muito bem, está valendo, está bacana. Estamos ali, estamos indo para um equilíbrio bacana. Total, a gente tem 90 para o Marco e para o Almira. Andréia e Ailton, novamente, ainda não pontuaram. E Delfim e Fabiana, 60 pontos, está tudo bonito. Vamos começar, vamos seguir, porque agora, né, é a caçula do Minha Perguntas, nosso filho mais novo. O xodózinho da Carabigata, eu nem sabia que era seu xodó. É, também, é, todos são, né? São belezas diferentes, igual quando você pergunta para a mãe, né, quem é mais bonito. São belezas diferentes. E eu vou considerar sua resposta, porque eu também gosto muito dessa prova, chamada assim, Bios Cruzadas. Carabigata, o Bios Cruzadas. Não, eu adoro mesmo esse nosso novo jogo, Zeca. Funciona assim, ó, a dupla escolhe uma categoria, daí surgem três personalidades. Então, começa um bombardeio de curiosidades e anedotas sobre essas figuras. A brincadeira é adivinhar a qual das três pessoas cada frase diz respeito. São 60 segundos, né, um minutinho e 10 pontos por acerto. E quem marca mais, é claro, já ganha aquela vantagem no placar. A gente começa agora com vocês.